Sabrina, explica pra gente esse produto que a Membra Flex traz pra nossa região, que é a manta autoadesiva Mega Flex. Sim, nós da Membra Flex somos representantes da manta autoadesiva Mega Flex. A gente usa pra reparos, com certos de telha, calhas, e ela é de muito fácil aplicação. Olha que bacana, Márcio. Fácil você mesmo pode fazer. A Membra Flex está aqui na rua 2000, número 490, com o fone 356-2344, atendendo toda a região. Membra Flex. Márcio.